O número de ocorrências criminais registados em 2018 a nível nacional diminuiu 18,5% em relação ao ano transato. Informação avançada esta segunda-feira pela Polícia Nacional no 13º Conselho de Comandos, que reúne na cidade da Praia chefias intermédias e dirigentes da Polícia Nacional de todo o país. Durante dois dias vão debater as ações desenvolvidas pela instituição no ano passado, bem como o Plano Anual de Atividades da instituição. Ao apresentar os dados e ações desenvolvidos no domínio da criminalidade no país a nível de 2018, neste encontro anual de dois dias, o Diretor Nacional da PN anuncia que houve uma diminuição de 18,5% das ocorrências criminais a nível nacional com menos 4.127 ocorrências. Com destaque para os municípios onde registaram reduções significativas, temos a Praia com menos 27,71%, correspondente a menos 2.388 ocorrências, seguido de Sal com menos 34,17%, menos 500 ocorrências, Santa Cruz com menos 27,18%, menos 352 casos, depois São Vicente com menos 5,9%, menos 250 casos, e São Filipe com menos 13,21%, com menos 142 ocorrências. Em sentido oposto, a Boa Vista com mais 25 ocorrências, São Salvador do Mundo com mais 23, Trafalto de Santiago com mais 15, Ribeira Brava de São Nicolau e Ribeira Grande de Santiago, ambos, portanto, os municípios com 14 queira, e Porto Novo com mais 5 ocorrências em relação a 2017. Emanuel Moreno afirma que os crimes contra o património representam 56,69% do total das ocorrências registadas na PN e conheceram uma redução de 11,72% a nível nacional. Em síntese, Moreno aponta que houve uma diminuição das ocorrências pelo terceiro ano consecutivo, num total acumulado de 33%. Para Paulo Rocha, ministro da Administração Interna, os dados anunciados traduzem em excelentes resultados. 2018 foi um ano de excelentes resultados e também de inúmeras realizações com impactos profundos na segurança e no reforço da tranquilidade das pessoas. Ao nível operacional, os resultados são na sua globalidade bastante positivos. A criminalidade no geral recuou para dados anteriores ao ano de 2005, com uma diminuição de 18,5%, com menos 4.127 ocorrências a nível nacional. Nunca antes se verificou uma diminuição tão acentuada e progressiva se tivermos em conta 2017, 2016, 2017 e 2018. Um ano que, segundo o governante, foi de consolidação de uma forte aposta no reforço da capacidade operacional da instituição em vários domínios.